Esse canto indígena convoca as mulheres a compartilhar o seu conhecimento. Foi com essa chamada que a socióloga e liderança indígena Célia Chacriabá começou uma conversa com o público da UNB sobre o protagonismo e a resistência das mulheres indígenas. As mulheres indígenas têm um protagonismo super importante na pauta, na luta pelo território, mas tem um protagonismo importante também que vem sendo enunciado há pouco tempo, que é na academia, na produção do conhecimento. Célia fez parte da primeira turma a concluir o ensino médio numa escola indígena de Minas Gerais em 2007. Também ingressou na primeira turma de formação de professores indígenas da UFMG em 2009. Foi a primeira mulher indígena a compor uma equipe de secretaria de educação de um estado em 2015. E atualmente é a primeira Chacriabá num curso de mestrado aqui na UNB. Para Célia, mais importante que ser a primeira é não ser a única nesses espaços. Então o principal desafio meu enquanto estudante indígena aqui no mestrando é como que eu consigo ser ética sem perder a étnica, porque aqui também tem um apagamento, um desbotamento de identidade. Então para nós é muito importante porque estar na academia também é uma ferramenta potente de luta. Então nós precisamos reapropriar dessa ferramenta aqui, dominar e reapropriar desse código também do conhecimento para uma produção epistêmica trazendo o processo de contribuição a partir do conhecimento indígena que não é menor. Representantes da UNB ressaltam a importância de integrar e validar o saber indígena na universidade. Quando a gente traz aqui a Célia Chacriabá, que vem nos chamar a atenção para reflexões acerca do que é um conhecimento produzido pelos povos indígenas e que muitas vezes no espaço da universidade esse conhecimento fica fora do debate cotidiano ela está chamando a atenção para que a universidade de fato, além de abrir as portas, assegurar o direito do acesso à educação que ela trabalha uma permanência qualificada. Por que seria uma permanência qualificada? Seria inclusive o reconhecimento desses conhecimentos produzidos pelos povos indígenas que estão para fora da universidade. E quando a gente abre diálogo para ouvir a Célia que representa um povo tradicional indígena para discutir eles dentro da academia, é trazer esse conhecimento para a gente discutir para a gente conseguir colocar, inserir esse conhecimento não somente nas questões dos conteúdos curriculares mas também na forma de entender que é uma cultura que precisa ter espaço em que possa ser desenvolvida na universidade dar condições para que esteja aqui na universidade e no sentido próprio da diversidade A palestra de Célia Chacriabá faz parte do ciclo de debates Diálogos Contemporâneos que traz à Brasília intelectuais e ativistas para refletir sobre os desafios do Brasil no século 21 Para a socióloga, um desses desafios é reconhecer a produção acadêmica indígena como um conhecimento válido A gente fala muito do processo de genocídio, de etnocídio com os povos indígenas mas aqui na academia nós sofremos de outro mal, que é o epistemicídio porque muitas das vezes não é considerada a nossa produção do conhecimento e nós estamos chegando, nós estamos avançando e nós precisamos considerar que nosso lugar também, nosso território é fértil na produção do conhecimento e nós estamos avançando e nós estamos avançando